Olá, este é o resumo completíssimo do capítulo de hoje, mas antes do vídeo não se esqueça, se você estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreve no canal e não esqueça do like, vamos ao vídeo. Ina e Dona Guilmar estão indo para a fazenda, de repente o carro estraga, para de funcionar no meio da estrada, Ina estaciona e desce do carro para ver se consegue ajuda de alguém, se alguém para, para ajudá-las e Dona Guilmar fica dentro do carro e de repente Alexandre surge ao lado dela e Dona Guilmar já fica diferente, já fica sobre a influência do Alexandre, Dona Guilmar desce do carro e diz Dina, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para o apartamento da Andresa e Dina diz, mas Dona Guilmar, nós estamos indo para a fazenda, que é a sua casa e nisso Alexandre surge no meio delas e fica dando risada e Dona Guilmar continua e diz, eu quero voltar para o apartamento da Andresa agora, eu não sei o que me deu, eu quero voltar para lá agora, eu não deveria ter vindo com você. E Dina diz, mas o que está acontecendo há cinco minutos atrás, a senhora estava concordando comigo que estava fazendo mal em ficar no apartamento com a Andresa e com o Raul e que a senhora estava arrependida e que queria ir para a fazenda, sim. E Dona Guilmar diz, não ponha palavras na minha boca, Dina, eu quero voltar agora para o rio, agora. Nisso um homem para ali para ajudá-las e diz que não encontrou problema no carro, mas que irá mandar um guincho buscar o carro e ele estará indo para a cidade e nisso Dona Guilmar diz que vai com ele para voltar para o apartamento da Andresa. E assim que Dina vê que Dona Guilmar está indo com ele, ela resolve ir também na casa da Dina. Estela, Dona Maroca estão conversando e Dona Maroca diz, então quer dizer que a fedelha da tua filha foi lá na tua casa para te falar desaforo, foi? Estela diz, ela está aprendendo direitinho com o pai que tem, e Dona Maroca diz, que boa bisca que é aquele teu marido, hein? Estela diz, ex-marido, mamãe, ex. Estela diz, já está tarde, né? Provavelmente a Dina vai dormir lá na fazenda, não vai voltar a esse horário, né? E Dona Maroca diz, coitada da minha filha, fica lá escutando aquelas lamentações da Dona Guilmar, hein? Estela diz, ah, coitada dela, né, mamãe? E Dona Maroca diz, mas eu estou ficando com uma raiva dela que eu vou te falar, hein? Dina e Dona Guilmar estão conversando paradas ali num posto enquanto o homem abastece o carro e Dina diz, não estou entendendo, o que está acontecendo com a senhora? E Dona Guilmar diz, eu só quero voltar para casa, minha filha precisa de mim, e ela não pode ficar sozinha com aquele Raul. E Dina diz, a senhora está muito estranha, está perturbada mesmo. Eu acho que seria bom a senhora procurar um terapeuta. E Dona Guilmar diz, quem precisa de um terapeuta é aquele teu irmão lá, porque a preguiça dele deve ser doença, isso sim. E na clínica, a Lisa está lá vestida de mascarado ao lado do Theo. O Theo acorda, olha para o mascarado, né, e diz, que isso? E a Lisa fica fazendo o sinal para ele, ele diz, agora estou lembrando, você, eu te conheço da casa da Lisa. Eu já te vi lá na casa da Lisa, aquela traidora, aquela nojenta, é, foi tudo por causa dela, é. Foi por causa dela que eu fiz aquilo, aquela traidora, aquela nojenta. Mas, ó, aqui ela não entra, ainda bem que aqui ela não entra, porque o doutor Sérgio, meu médico, ele prometeu, ele me prometeu que aqui, ó, aqui ela não entra, aquela traidora, aquela nojenta. Você sabe o quê? Ele me disse que mandaram ela embora daqui, é, e Theo começa a dar risada. Sua Lisa, vestida de mascarado, começa a escrever num papel, e Theo continua a falar, é, aquela traidora nojenta, ela que deveria estar aqui, aqui no meu lugar, isso sim, aquela Lisa nojenta, canalha. E Theo continua a ofender a Lisa sem parar. E a Lisa escreve em um papel, a Lisa te ama. O Theo lê e diz, não, psst, ama nada, ela é uma traidora, ela me fez matar um homem, sabia disso? É, é, ela me fez matar um homem, ela não presta. Aham, ela não me ama. Theo, nota que o suposto mascarado ficou triste, e diz, é, você ficou triste, né, porque ela é tua amiga, mas olha, escuta aqui, ela não é amiga de ninguém, aquela lá não presta. Aham, eu sei que você ficou triste, mas olha, eu vou te dizer mais uma coisa, hein, cara. Ó, vai acreditando na Lisa, vai pra você ver o quê vai te acontecer. É, é, e nisso uma enfermeira entra no quarto. A enfermeira entra ali, medica o Theo, sai, e Theo fica reclamando, diz que não quer medicamento nenhum e precisa falar com o psiquiatra dele. E Theo diz, o amigo, me prometa uma coisa, prometa que você não vai me deixar e vai ficar aqui comigo? Você é a única pessoa que pode ficar comigo, eu não confio em mais ninguém daqui, tá? Fica só um pouquinho. E Lisa faz sinal que sim com a cabeça. E Theo diz, você conhece a Dinah remascarado, que a Lisa faz sinal que sim. E Theo diz, a Dinah vem me ver, ela não acredita nessas coisas de espiritismo que a minha mãe fala. A minha mãe acredita, mas a Dinah não acredita, mas ela vai vir me ver. E nisso o Theo começa a adormecer, porque a enfermeira deu um remédio pra ele dormir. Assim que Theo adormece, Lisa tira a máscara e chora muito, muito mesmo. Ela está muito triste em ver o Theo daquele jeito e falando aquelas coisas dela. Mais tarde, na recepção da clínica, Lisa e Dona Josefa estão conversando. E Lisa diz o Theo, o Theo confia no mascarado, mas ele continua odiando a Lisa. E Dona Josefa diz, você é uma mulher forte. Eu não sei o que eu faria sem você, eu tenho muito o que te agradecer. Mais tarde, eu vou na reunião lá na casa do Alberto. Nisso, uma enfermeira chega e fala que o doutor Sérgio, o psiquiatra do Theo, vai falar com elas. E o psiquiatra fala pra Lisa que ela está se saindo muito bem como um mascarado. Que o Theo não desconfiou que era ela. E Lisa diz, é, mas o Theo continua odiando a Lisa, né? E o doutor diz, o Theo está com um mecanismo de transferência. Como ele não consegue evitar as crises, ele está culpando você, Lisa, por tudo o que está acontecendo pra ele. E Dona Josefa pergunta se ela pode ver o Theo. E o psiquiatra diz que é melhor não. Que ele está bem, que ela não pode vê-lo. E o doutor aconselha a Lisa a descansar e dormir. Que assim que o Theo acordar, eles avisarão pra ela. Nisso, a Dona Josefa diz que o plano de saúde do Theo aspirou no mês anterior e ela não sabe como que eles vão fazer ali, né? Como que será, como que vai funcionar sem o plano de saúde e quanto vai custar. O doutor diz, não se preocupe, o pagamento já foi feito. E nisso, Dona Josefa diz, mas quem? O Raul? E o Raul? O Mauro? E o doutor diz, não, não foi nenhum dos dois. E a Lisa diz, então quem pagou o tratamento dele, hein? E a Dona Josefa diz, só pode ter sido a dinálise. E Raul e Andresa estão em uma boate, dançando juntinhos. E Andresa está bebendo muito e diz que quer comemorar a liberdade dela. E Raul diz pra ela não beber muito, que ele quer ela bem acordadinha a hora que chegar em casa. E eles continuam lá dançando e se divertindo. E Tainá, que está lá dançando com outro homem, fica olhando com cara feia pro Raul. E a Andresa. Logo em seguida, Andresa e Raul saem. E Diná chega em casa e conta tudo o que aconteceu. Que o carro quebrou no caminho. Que a Dona Guilmar se esmou, que precisava voltar pra casa. E que o Raul era um preguiçoso e ela tinha que cuidar da Andresa. E Diná diz que foi tudo muito estranho. Que a Guilmar está muito estranha. E que ela está exausta e precisa descansar um pouco. Porque ela teve um dia muito cansativo. E Estela fica preocupada com a Diná. E a Diná vai tomar um banho para dormir. E Dona Maroca pergunta pra Estela se ela sabe de alguma coisa. Porque a Diná está muito abatida. Ela está preocupada com a Diná. Estela diz pra Dona Maroca não se preocupar. Que deve ser cansaço. E nisso, Estela diz. Eu imagino a cara do Raul e da Andresa. A hora que eles entrarem em casa e se darem de cara com a Dona Guilmar. Né? Porque eles saíram para fazer uma belíssima comemoração. Eles chegarão em casa, abrirão a porta e darão de cara com quem? E Dona Guilmar chega em casa e pega aquele bilhete que ela mesma escreveu. E diz pra Francisca. Eu devia estar louca quando escrevi essas besteiras. E Francisca diz. Mas Dona Guilmar, a senhora não me explicou porque resolveu voltar. E Guilmar diz. Ah, eu voltei porque eu quis. Porque eu só retomei o meu juízo. Isso sim. E Francisca diz que não está entendendo nada. E por que Guilmar voltou? E ela diz que nunca quis viajar não. E não queria ir para a fazenda. Que foi tudo coisa da Diná que ficou enchendo a cabeça dela. Nisso Andresa e Raul chegam felizes. Ali se beijando. Muito felizes. E nisso Guilmar diz. Andresa, isso é horas de voltar para casa? Você bebeu é minha filha? E Raul e Andresa olham assim apavorados para Dona Guilmar. E Andresa diz. O que você está fazendo aqui? E Andresa está super bêbada. Andresa, pega aquele bilhete. Entrega para Dona Guilmar. E Dona Guilmar rasga. Andresa diz. Ah, que adianta rasgar o Jali? Me explica, Francisca. O que ela está fazendo aqui? Ela não saiu de mala e tudo. E Francisca diz. Sim, eu não estou entendendo. É nada. E Dona Guilmar diz. Eu nunca quis ir. A Diná que chegou aqui. Falou, falou, falou. E ainda bem que o carro da Diná enguissou no meio do caminho. Nisso a Alexandra aparece ali na sala. E nisso Andresa diz. Ai, que droga, né? Vamos beber mais um pouquinho. E Dona Guilmar diz. Você já bebeu demais, Andresa. E Raul diz. O que é isso, Dona Guilmar? Ela bebeu um pouquinho. Eu bebi também. Nós dois bebemos porque estávamos felizes. E Raul continua e diz. Nós estávamos felizes com a sua partida. De repente, Dona Guilmar olha para ele com muita raiva e o Alexandre também. Raul chega a ficar tonto. E Andresa pega o Raul e vão os dois abraçados para o quarto. Da Andresa. E Raul estão no quarto. E Andresa dando risada. Diz. E comemoramos tanto a partida da mamãe. Para quê? E dá risada. E Raul diz. Andresa, não estou mais aguentando isso. Se a sua mãe continuar aqui, eu vou embora de casa. E Andresa diz. Ah, Raul. Sem ameaças. Eu lembro muito bem de uma frase que você me disse aquele dia. Se você quiser, eu até repito ela para você. Encaixa direitinho. Não me faça escolher, tá? E Raul diz. Até quando que eu vou poder ter que pagar por causa de uma fraqueza, de um erro? Andresa, se aproxima do Raul e diz. E você me perdoaria se eu tivesse caído nos braços do Antônio? Hein? E Raul diz. Eu não quero nem pensar numa coisa dessas. Nem pensar. Raul diz. Chega de falar. Não vou me estragar a nossa noite não, hein? E Raul beija a Andresa. Na casa do Otávio. Tato está super bêbado. E manda o Dudu ir dormir na cama. Porque ele estava dormindo no sofá. E Dudu diz que não vai sair de lá. Enquanto o Tato não parar de beber. Porque ele está bebendo muito. E Tato diz. Só de porre mesmo. Para aguentar a palhaçada que o papai fez, hein? E Dudu diz. Mas não vai faltar nada para a gente. Foi a vontade do papai. E Tato diz. Eu vou te explicar direitinho essa palhaçada toda aqui. O verdadeiro sócio da Diná na locadora era o papai. Só que quem aparecer era o Queiroz. Tudo bem. Agora é tal da carne. Que a gente nem conhecia. Ficou com a parte da sociedade. Que é tudo de mão beijada. O escritório era meu. Eu me matei na faculdade para ser digno de herdar. A banca do Otávio César Jordão. E o que ele fez, hein? Me passou uma rasteira, cara. E o Queiroz ficou com a parte melhor. Isso sim. E Dudu diz. Não esquenta. Se o papai deixou escrito. É porque ele quis assim. Nisso, Glória. Chega ali. Fica ouvindo. Aqui o Tato está brigando com o Dudu. E o Tato, super alterado e bêbado, continua e fala. Você não entende. Eu estou dizendo que isso está errado, cara. Está errado. Isso está errado. Essa palhaçada. E Glória diz. Que isso? Estão brigando a uma hora dessas? E o Tato diz. Eu só estava explicando para o Dudu o quanto o papai jogou dinheiro fora, hein? E o Dudu diz. O Tato diz que está tudo errado. Que o papai não podia ter feito isso. E Glória diz o doutor Otávio. Não estava errada. Ele pensou em tudo e em todo mundo. E Tato diz. Ele era um sonhador. Glória. Agora todo dia chega um ato de caridade. Que a gente tem que assumir por conta dele. Não é mole não, hein? E nisso, Glória diz. Mas ele deixou tantas propriedades para você, para o Dudu. Você não tem o que reclamar. E Tato diz. Maravilha o que ele fez. Foi jogar dinheiro fora. E aí você fica batendo palma. E Glória diz. Ele está ajudando quem precisava, Tato. E Tato grita. Chega. Chega. Ponto final. Meu pai me sacaneou. Só isso que eu sei. E ó. Eu não preciso dele para vencer na vida. Eu vou provar. Eu juro. Eu vou ser um advogado mais famoso e mais rico que ele. Isso sim. De agora em diante. Eu não me chamo mais Otávio César Jordão Júnior. Eu vou assinar Otávio César de Alcânto. Sobrenome da minha mãe. Tato sai revoltado. Vai para o escritório. E Glória fica tentando aclamar. O Dudu que está triste. Outro dia Andresa e Raul acordam. Cedinho. Vão saindo de fininho. A Francesca pergunta onde eles vão. E eles dizem que vão passar o dia todo fora livres e felizes. Só os dois juntinhos. E não é para ela falar nada. Para a dona Guilhomaria eles saem super felizes. Na casa do Otávio Tato está conversando com o amigo dele e dizem que se eu não chego a tempo, o Queiroz vai dar mó grana para um tal de José Carlos, irmão da Lisa lá daquela vila. Sim, caridade do doutor Otávio Jordão. Ainda bem que eu cheguei a tempo de impedir. Eu tenho que dar um jeito naquele Queiroz. E o amigo dele diz, olha Tato, você tem que anular esse testamento, senão daqui uns dias você e teu irmão vão estar vivendo a pão e água. E Tato diz, é, vai ser uma parada indigesta, cara. Mas eu vou acabar com essa palhaçada. E na pensão estão todos tomando o café da manhã, mas a dona Sininha não está lá. E o seu Tibério pergunta se ela está bem nisso. Eles escutam um barulho da dona Sininha descendo as escadas reclamando. Porque ela está toda descadeirada. E o seu Tibério fica super preocupado. Diz que vai chamar o médico e ela diz que não precisa. Que ela só foi erguer um peso e ficou toda descadeirada. E está dolorida. E o seu Tibério fica super preocupado. Corre para pegar uma compressa para fazer na dona Sininha. Faz massagem. E dona Fátima fica super enciumada. E na clínica, a Théo está dormindo e fica chamando pela Lisa. E a Lisa fica super feliz ao ver o Théo falar, nem que seja dormindo, com carinho sobre ela. Gina está lá, dentada no sofá, pensando no Otávio. E se ela vai na cozinha, toma um remedinho, dona Maroca escuta um barulho, acorda e vai ver quem é. Dona Maroca diz para a Dinah ir dormir na cama, para ficar tranquila. E Dinah deita no colo da dona Maroca e diz, mamãe, você sente saudades dele? Dona Maroca diz, ah, do Otávio. Claro que eu tenho minha filha. Ele era um homem tão fino. E nisso, dona Maroca se recorda do dia em que ela conheceu o Otávio. E perguntou para ele se ele gostava da Dinah. E ele disse que a Dinah era maravilhosa. E dona Maroca diz, é minha filha, lembra quando ele vem aqui pela primeira vez? Depois ele ofereceu aquela casa maravilhosa para a gente, Tatiaia. Ele era um homem muito gentil, muito bom. E pense um pouco, minha filha, vai ver, foi melhor assim. Ao menos ele não sofreu, né? E Dinah diz, ele era um homem tão gentil, tão maravilhoso. E dona Maroca diz, é um homem brilhante, te tratava como uma rainha, minha filha. E nisso, Dinah fica recordando todos os momentos maravilhosos que ela viveu ao lado do Otávio. Nisso, Dinah sonha com o Otávio. E eles estão andando em um bosque muito lindo, abraçados. E Dinah diz que quer ficar lá com o Otávio. E o Otávio diz que ela precisa voltar. E o Otávio diz, vai Dinah. Você precisa voltar. E Dinah diz, não, eu não quero. Está demorando muito. Quando que eu vou ficar aqui com você para sempre? E o Otávio diz, não vai demorar muito, Dinah. Não vai demorar muito. Mas você ainda tem algumas coisas para resolver, Dinah. E não tenha pressa, Dinah. E agora vai, sem olhar para trás. E Dinah diz, não, eu quero ficar aqui com você. E o Otávio diz, vai Dinah. E Dinah diz, eu quero ir com você, Otávio. E o Otávio diz, você virá, Dinah. Você virá. Vai se preparando, Dinah. Tá? Que você virá. Você virá, Dinah. Vai se preparando. E o Otávio vai se afastando da Dinah. E a Dinah fica dizendo, volta, Otávio. Volta. Antes, não me deixe sozinha, Otávio. De repente, Dinah sai correndo. E ela acorda do sonho. E assim que ela se acorda e se recorda do sonho, ela fica super triste. Esse foi o resumo completíssimo do capítulo de hoje. O que vocês acharam, hein? Escreve aqui nos comentários. E não esqueça, se estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreve no canal e não esquece do like. Muito obrigada e fiquem com Deus.